Simbora dançar Escondido da professora a gente se beijou E até falou de amor E fizemos plano Foi naquele colégio que eu te conheci Foi na mesma sala de aula que a gente estudou Escondido da professora a gente se beijou E falou de amor E depois combinou Depois da formatura a gente ia casar Por uma menina do colégio eu me apaixonei Naquele lindo momento ali realizei Hoje a menina do colégio é a mãe dos meus filhos Por uma menina do colégio eu me apaixonei Por uma menina do colégio eu me apaixonei Naquele lindo momento ali realizei Hoje a menina do colégio é a mãe dos meus filhos Por uma menina do colégio eu me apaixonei Foi naquele colégio que eu te conheci Foi na mesma sala de aula que a gente estudou Escondido da professora a gente se beijou E falou de amor E até falou de amor E até falou de amor E fizemos plano Foi naquele colégio que eu te conheci Foi na mesma sala de aula que a gente estudou Escondido da professora a gente se beijou E falou de amor E falou de amor E depois combinou Depois da formatura a gente ia casar Por uma menina do amor Por uma menina do colégio eu me apaixonei Por uma menina do amor Por uma menina do colégio eu me apaixonei Naquele lindo momento ali realizei Hoje a menina do colégio é a mãe dos meus filhos Por uma menina do amor Com a menina do colégio eu me casei Por uma menina do colégio eu me apaixonei Por uma menina do colégio eu me apaixonei Foi bem no dia do meu aniversário Que a vizinhança começou a combinar Todos em destino Santa Maria Para o meu presente comprar Minha mulher sem saber o que fazer Trouxe um litro de cachaça Ela me deu pra me saborear Quando eu olhei era cachaça a periquita Que ela abriu e me deu pra me tomar Minha mulher me deu A periquita dela A vizinha me deu A periquita dela Até minha cunhada deu A periquita dela abriu o litro e pôs no copo A cachaça a periquita pra me saborear Minha mulher me deu A periquita dela A vizinha me deu A periquita dela Mulher do patrão me deu a periquita dela Até minha cunhada deu a periquita dela Abri o lito e pôr no copo a cachaça periquita pra me saborear Minha mulher me deu a periquita dela A vizinha me deu a periquita dela Mulher do patrão me deu a periquita dela Até minha cunhada deu a periquita dela Abri o lito e pôr no copo a cachaça periquita pra me saborear Se você não conhece, venha conhecer Cachaça periquita é boa pra valer Tem ela da grequinha, tem ela da vermelhinha Tem ela da amarelinha pra levantar seu astral Se você não conhece, venha conhecer Cachaça periquita é boa pra valer Tem ela da grequinha, tem ela da vermelhinha Tem ela da amarelinha pra levantar seu astral Minha mulher me deu a periquita dela A vizinha me deu a periquita dela A mulher do patrão me deu a periquita dela Até minha cunhada deu a periquita dela Abri o lito e pôr no copo a cachaça Periquita é pra mim saborear Se você não conhece, venha conhecer Cachaça periquita é boa pra valer Tem ela da grequinha, tem ela da vermelhinha Tem ela da amarelinha pra levantar seu astral Se você não conhece, venha conhecer Cachaça periquita é boa pra valer Tem ela da grequinha, tem ela da vermelhinha Tem ela da amarelinha pra levantar seu astral Minha mulher me deu a periquita dela A vizinha me deu a periquita dela A mulher do patrão me deu a periquita dela Até minha cunhada deu a periquita dela Abri o lito e pôr no copo a cachaça Periquita é pra mim saborear Minha mulher me deu a periquita dela A vizinha me deu a periquita dela A mulher do patrão me deu a periquita dela Até minha cunhada deu a periquita dela Abri o lito e pôr no copo a cachaça Periquita é pra mim saborear Eu estou bastando de uma pessoa errada Confesso e admito que eu me apaixonei O que aconteceu a culpa da flor e ela Foi me provocar tanto que eu não suportei Postei uma foto no meu Facebook Ela comentou e até compartilhou Nos comentários dela ela disse assim Dizendo que eu sou de amor e até me conquisto I love you baby Você me conquistou I love you baby Com seu jeito de ser Você me ganhou I love you baby Você me conquistou I love you baby Com seu jeito de ser Você me ganhou Eu estou bastando de uma pessoa errada Confesso e admito que eu me apaixonei O que aconteceu a culpa da flor e ela Foi me provocar tanto que eu não suportei Postei uma foto no meu Facebook Ela comentou e até compartilhou Nos comentários dela ela disse assim Dizendo que eu sou de amor e até me conquisto I love you baby Você me conquistou I love you baby Com seu jeito de ser Você me ganhou Você me ganhou I love you baby Você me conquistou I love you baby I love you baby Com seu jeito de ser Você me ganhou Eu estou bastando de uma pessoa errada 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 Você quebrou a cara com seu novo amor E quer voltar pra mim Mas agora pra que você chorar com essa lágrima de crocodilo Agora a fila andou, foi pra você e minha fila vai andar Você me ajudou, foi pra você e minha fila vai andar Você me ajudou, foi pra você e minha fila vai andar Você me ajudou, foi pra você e minha fila vai andar Dineiro do forró, falando de amor pra você Você me ajudou, foi pra você e minha fila vai andar Você me ajudou, foi pra você e minha fila vai andar Como diz em um ditado, muito só dá valor depois que perdi Agora que me perdeu, tá implorando, querendo voltar pra mim Não adianta insistir e nem chorar, porque não vou voltar atrás Agora fila andou, foi pra você e sua fila vai andar Você me judeu, jogou fora, mudou-se, tipo você Você quebrou a cara com seu novo amor e quer voltar pra mim Mas agora pra que você chorar com essa lágrima de cocô de luz Agora fila andou, foi pra você e sua fila vai andar Oh rapaziada, vai batendo a bota do chão aí Que daqui a pouquinho o forró vai começar com ele Dinei do forró Vou batir a bota no chão E faço levantar poeira No meio do forrozão A galera se agita Dançando forró com Dinei a noite inteira Vou batir a bota no chão E faço levantar poeira No meio do forrozão A galera se agita Dançando forró com Dinei a noite inteira As minhas calças apertadas E as minhas camisas de marca E a minha bota é de couro Minha corrente é de ouro E na fivela da minha cinta Tem a imagem da Nossa Senhora Vou batir a bota no chão E faço levantar poeira A galera se agita Dançando forró com Dinei a noite inteira Vou batir a bota no chão E faço levantar poeira No meio do forrozão A galera se agita Dançando forró com Dinei a noite inteira Eu tatuei no braço O nome da minha mulher E tatuei no coração O nome da mulherada Eu tatuei no braço O nome da minha mulher E tatuei no coração O nome da mulherada Tenho aqui a Priscila e a outra é Raquel Tenho aqui a Adriana, prima da minha mulher Tenho aqui a Priscila e a outra é Raquel Tenho aqui a Adriana, prima da minha mulher Vou batear, bota no chão E faço levantar poeira A galera se agita, dançando forró onde meia a noite inteira Vou batear, bota no chão E faço levantar poeira No meio do forrozão A galera se agita, dançando forró onde meia a noite inteira Vou batear, bota no chão E faço levantar poeira A galera se agita, dançando forró onde meia a noite inteira Vou batear, bota no chão E faço levantar poeira No meio do forrozão A galera se agita, dançando forró onde meia a noite inteira A galera se agita, dançando forró onde meia a noite inteira Eu abro a janela e vejo a luz do luar Céu lindo é iluminado, eu a esperar Trancado neste quarto escuro Querendo falar Ó lua que eu estou sofrendo De saudade eu estou morrendo Ó lua pra ela vai contar Diga que eu estou sofrendo Diga que eu estou morrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou sofrendo Eu estou morrendo Eu estou morrendo De saudades dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Trancado neste quarto escuro Querendo falar Ó lua que eu estou sofrendo De saudade eu estou morrendo Ó lua pra ela vai contar Diga que eu estou sofrendo Diga que eu estou sofrendo Que eu estou morrendo De saudades dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Sou louco por ela Diga que eu estou sofrendo Diga que eu estou sofrendo Que eu estou morrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou sofrendo Eu estou morrendo De saudades dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela De meio do forró Coração, de meio do forró Falando de amor pra você No meu porta-retrato A sua foto eu coloquei Quantos minutos e uns segundos Pra te encontrar Chego em casa e não Te vejo amor, te vejo amor A solidão mais uma vez É pra me machucar No meu guarda-roupa Eu encontrei um bilhete seu Nele estava escrito Tu amor, adeus Volte amor, ou sem você eu não vivo Volte amor, a solidão é um perigo Volte amor, ou sem você eu não consigo Sobreviver 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 Oh, paixão É de meio do forró No meu porta-retrato A sua foto eu coloquei Quantos minutos e uns segundos Pra te encontrar Chego em casa e não Te vejo amor, te vejo amor A solidão mais uma vez É pra me machucar No meu guarda-roupa Eu encontrei um bilhete seu Sobreviver Nele está descrito amor A Deus Volte amor, ou sem você eu não vivo Volte amor, a solidão é um perigo Volte amor, ou sem você eu não consigo Sobreviver 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 Volte amor, ou sem você eu não vivo Volte amor, a solidão é um perigo Volte amor, ou sem você eu não consigo Sobreviver 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 Música De leito forró, na saveira rebaixada agora, viu? De leito forró Chegou sexta-feira, tomei minha saveira, regulei meu paredão e convidei uma gatinha pra sair A mina me deu mole, logo ela respondeu, se for com dinheiro, forró, claro que sim Minha saveira é rebaixada com rodão de liga leve, tem também banco de couro e também farol de milha Já rebaixei minha saveira pra não ter dificuldade da folha subir por cima E que caro rabetão na minha saveira, segura no paredão da minha saveira Pode rebolar gostoso na minha saveira, desce uma só de três aqui na minha saveira Pra que caro rabetão na minha saveira, segura no paredão da minha saveira Pode rebolar gostoso na minha saveira, desce uma só de três aqui na minha saveira Simbora gente, de leito forró pra vocês Chegou sexta-feira, tomei minha saveira, regulei meu paredão e convidei uma gatinha pra sair A mina me deu mole, logo ela respondeu, se for com dinheiro, forró, claro que sim Minha saveira é rebaixada com rodão de liga leve, tem também banco de couro e também farol de milha Já rebaixei minha saveira pra não ter dificuldade da folha subir por cima E que caro rabetão na minha saveira, segura no paredão da minha saveira Pode rebolar gostoso na minha saveira, desce uma só de três aqui na minha saveira Pra que caro rabetão na minha saveira, segura no paredão da minha saveira Pode rebolar gostoso na minha saveira, desce uma só de três aqui na minha saveira Pra que caro rabetão na minha saveira, segura no paredão da minha saveira Pode rebolar gostoso na minha assaveira Desce uma, sobe três aqui na minha assaveira Pra ficar o rabetrão na minha assaveira Segurar no paredão da minha assaveira Pode rebolar gostoso na minha assaveira Desce uma, sobe três aqui na minha assaveira Se eu morrer amanhã O que você faria, seria diferente pra você Imagine se eu morrer, imagine como seria Imagine, imagine o seu mundo sem o meu mundo Se eu morrer amanhã O que você faria, seria diferente pra você Imagine se eu morrer, imagine como seria Imagine, imagine o seu mundo sem o meu mundo Imagine você me procurar pra beijar Imagine, imagine não me encontrar Imagine você acordar de manhã E ver que o direito que tem Pro resto da vida é sonhar Imagine você me procurar pra beijar Imagine, imagine não me encontrar Imagine você acordar de manhã E ver que o direito que tem O resto da vida é sonhar Se eu morrer amanhã Se eu morrer amanhã O que você faria, seria diferente pra você Imagine, imagine o seu mundo sem o meu mundo Imagine, imagine o seu mundo sem o meu mundo Imagine você me procurar Imagine você me procurar pra beijar Imagine, imagine não me encontrar Imagine você acordar de manhã E ver que o direito que tem Pro resto da vida é sonhar Imagine você me procurar pra beijar Imagine, imagine não me encontrar Imagine, imagine você acordar de manhã E ver que o direito que tem Pro resto da vida é sonhar Oh mulher, que ele ser revolado Você tá contando e goçando, viu? Vem com dinheiro do forró assim, ó Essas mulher tá ficando maluca Querendo me dar uma surra de bunda Essas mulher tá ficando maluca Querendo me dar uma surra de bunda Essas mulher tá com um trem voçando Que não pode ser homem Que já quer ficar Essas mulher tá com um trem voçando Que não pode ser homem Que já quer ficar Chega pra cá Chega pra cá Se o seu trem tá coçando Eu quero coçar Chega pra cá Chega pra cá Que o dinheiro do forró Vai te ensinar Chega pra cá Chega pra cá Se o seu trem tá coçando Eu quero coçar Chega pra cá Chega pra cá Que o dinheiro do forró Vai te ensinar Chega pra cá Essas mulher tá ficando maluca Querendo me dar uma surra de bunda Essas mulher tá ficando maluca Querendo me dar uma surra de bunda Essas mulher tá com o trem coçando Que não pode ver o homem, quem já quer ficar Chega pra cá, chega pra cá Se o seu trem tá coçando, eu quero coçar Chega pra cá, chega pra cá Que o dinheiro do forró vai te ensinar Chega pra cá, chega pra cá Se o seu trem tá coçando, eu quero coçar Chega pra cá, chega pra cá Que o dinheiro do forró vai te ensinar Chega pra cá, chega pra cá Se o seu trem tá coçando, eu quero coçar Chega pra cá, chega pra cá Que o dinheiro do forró vai te ensinar Chega pra cá, chega pra cá Se o seu trem tá coçando, eu quero coçar Chega pra cá, chega pra cá Que o dinheiro do forró vai te ensinar Oh mulher, não fica brava não Que daqui a pouquinho chega em casa, viu? Só não role daquele beliscar Minha mulher falou que eu não tenho mais jeito Que eu trabalho o dia inteiro, ainda vou pro forró Eu chego em casa tarde e a mulher tá enfesada Feito onça, mal matada Quando eu chego, encosto nela, ela me dá uma mãosada Minha mulher falou que eu não tenho mais jeito Que eu trabalho o dia inteiro, ainda vou pro forró Eu chego em casa tarde e a mulher tá enfesada Quando eu chego, abraço ela, ela me dá um bebiscão E uma catuvelada Minha mulher falou que só ela que manda aqui Só ela que manda aqui Minha mulher falou que só ela que manda aqui Falou que se eu não consertar, ela vai mandar eu sumir Eu vou sumir no mundo e vou virar um vagabundo Que ela falou que se ela manda eu sumir Eu vou sumir no mundo e vou levar o meu teclado E o meu garrafão de ping Vou partir pro cabaré dançar forró com a mulher A minha mulher me falou que eu não tenho mais jeito Que eu trabalho o dia inteiro, ainda vou pro forró Eu chego em casa tarde e a mulher tá enfesada Feito onça, mal matada Quando eu chego, encosto nela, ela me dá uma mãosada Minha mulher falou que só ela que manda aqui Só ela que manda aqui Só ela que manda aqui Minha mulher falou que só ela que manda aqui Falou que se eu não consertar, ela vai mandar eu sumir Se ela manda eu sumir Eu vou sumir no mundo e vou virar um vagabundo Que ela falou que se ela manda eu sumir Eu vou sumir no mundo e vou levar o meu teclado E o meu garrafão de ping Vou partir pro cabaré dançar forró com a mulher A minha mulher me falou que eu não tenho mais jeito Que eu trabalho o dia inteiro, ainda vou pro forró Eu chego em casa tarde e a mulher tá enfesada Feito onça, mal matada Quando eu chego, encosto nela, ela me dá uma mãosada Minha mulher falou que só ela que manda aqui Só ela que manda aqui Só ela que manda aqui Minha mulher falou que só ela que manda aqui Falou que se eu não consertar, ela vai mandar eu sumir Minha mulher falou que só ela que manda aqui Só ela que manda aqui Só ela que manda aqui Minha mulher falou que só ela que manda aqui Falou que se eu não consertar, ela vai mandar eu sumir Minha mulher falou que só ela que manda aqui Que só ela que manda aqui, só ela que manda aqui Minha mulher falou que só ela que manda aqui Falou se eu não consertar ela vai mandar eu sumir Vem comigo na minha titã, serviço acerta, vem gatinha As novinhas não querem mais andar de mobilete As novinhas não querem mais andar de pop sem As novinhas não querem mais andar de caminhonete As novinhas tá louvinha para dar uma voltinha na minha cento e sessenta As novinhas não querem mais andar de mobilete As novinhas não querem mais andar de pop sem As novinhas não querem mais andar de caminhonete As novinhas tá louvinha para dar uma voltinha na minha cento e sessenta As novinhas tá louvinha para dar uma voltinha na minha cento e sessenta A rocha novinha empinando a voltinha na minha cento e sessenta Quando eu passo com a mina na garupa da minha moto Os mano ficam olhando querendo minha cento e sessenta Colhando querendo minha sara, mas não vem que não tem E a mina é minha, a mina fica maluca empinando a bundinha Mas não vem que não tem E a mina é minha, a mina fica maluca empinando a bundinha A moda agora é de dança e sessenta A moda agora é de dança e sessenta As meninas ficam loucas e os malucos não aguentam A moda agora é de dança e sessenta As meninas ficam loucas e os malucos não aguentam A moda agora é de dança e sessenta A moda agora é de dança e sessenta As novinhas ficam loucas e os malucos não aguentam É direito o forró, acelerando os corações apaixonados Mandei mensagem no seu WhatsApp, visualizou e não me respondeu Deixei recado na caixa postal, você olhou e nem assunto deu Estou cansado deste blá blá blá, se você não me quer não vou mais implorar Eu consegui sozinho pela estrada fora, com a mão no volante e outra no coração Acelerei meu carro a 200 por hora, olha a velocidade do meu coração Até pedi pra Deus e Nossa Senhora, que vou te esquecer e não vou tu mais não Acelerei meu carro a 200 por hora, olha a velocidade do meu coração Mandei mensagem no seu WhatsApp, visualizou e não me respondeu Deixei recado na caixa postal, você olhou e nem assunto deu Estou cansado deste blá blá blá, se você não me quer não vou mais implorar Eu consegui sozinho pela estrada fora, com a mão no volante e outra no coração Acelerei meu carro a 200 por hora, olha a velocidade do meu coração Até pedi pra Deus e Nossa Senhora, que vou te esquecer e não vou tu mais não Acelerei meu carro a 200 por hora, olha a velocidade do meu coração Eu consegui sozinho pela estrada fora, com a mão no volante e outra no coração Acelerei meu carro a 200 por hora, olha a velocidade do meu coração Até pedi pra Deus e Nossa Senhora, que vou te esquecer e não vou tu mais não Acelerei meu carro a 200 por hora, olha a velocidade do meu coração Acelerei meu carro a 200 por hora, olha a velocidade do meu coração Deixa de sofrer, deixa de chorar, se ele não te quis, é porque não quer Bora ser feliz, comigo mulher, se ele te traiu, é porque te odeia Deixa ele quebrar, a cara com outra, se te procurar, não dê assunto não Se ele te ligar, desliga o celular, se ele insistir, você bloqueia É dinheiro do forró pra você Deixa de sofrer, deixa de chorar, deixa de chorar, se ele não te quis, é porque não quer Bora ser feliz, é porque não quer Bora ser feliz, comigo mulher, se ele te traiu, é porque te odeia Deixa ele quebrar, a cara com outra, se te procurar, não dê assunto não Se ele te ligar, desliga o celular, se ele insistir, você bloqueia Se ele te ligar, desliga o celular, se ele insistir, você bloqueia Se ele te ligar, desliga o celular, se ele insistir, você bloqueia Se ele te ligar, desliga o celular, se ele insistir, você bloqueia Se ele ligar, desliga o celular, se ele sethis, você bloqueia Se ele ligar, desliga o celular, se ele seinem Se ele ligar, desliga o celular, se ele não te quiser Se ele ligar, desliga o celular, se ele seinem É direito o forró, acelerando os corações apaixonados Mandei mensagem no seu WhatsApp Visualizou e não me respondeu Deixei recado na caixa postal Você olhou e nem assunto deu Estou cansado deste blá 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 Se você não me quer, não vou mais implorar Eu vou seguir sozinho pela estrada fora Com a mão no volante, outra no coração Acelerei meu carro a duzentos por hora Olha a velocidade do meu coração Até pedi pra Deus e Nossa Senhora Que vou te esquecer e não volto mais não Acelerei meu carro a duzentos por hora Olha a velocidade do meu coração Música Mandei mensagem no seu WhatsApp Visualizou e não me respondeu Deixei recado na caixa postal Você olhou e nem assunto deu Estou cansado deste blá 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 Se você não me quer, não vou mais implorar Eu vou seguir sozinho pela estrada fora Com a mão no volante, outra no coração Acelerei meu carro a duzentos por hora Olha a velocidade do meu coração Até pedi pra Deus e Nossa Senhora Que vou te esquecer e não volto mais não Acelerei meu carro a duzentos por hora Acelerei meu carro a duzentos por hora Olha a velocidade do meu coração Eu vou seguir sozinho pela estrada fora Com a mão no volante, outra no coração Acelerei meu carro a duzentos por hora Olha a velocidade do meu coração Até pedi pra Deus e Nossa Senhora Que vou te esquecer e não volto mais não Acelerei meu carro a duzentos por hora Olha a velocidade do meu coração Oh moçada, o dinheiro do forró Tá daquele jeito, doidinho pra tomar aquela cachaça Eu hoje estou daquele jeito Segurando pra não chorar Que o alguém que eu tanto amo me abandonou A solução agora é só beber E por você eu vou me embregar Com o espaço de tempo vou por outra em seu lugar Amor traíro eu não te aceito não Você aqui no meu coração Você me judiou e depois jogou fora Amor traíro eu não te aceito mais Você aqui no meu coração Tranquei as portas do meu coração E só vou abrir pra um novo amor entrar Amor traíro eu não te aceito não Amor traíro eu não te aceito não Amor traíro eu não te aceito não Você aqui no meu coração Você me judiou e depois jogou fora Amor traíro eu não te aceito mais Você aqui no meu coração Traquei as portas do meu coração E só vou abrir pra um novo amor entrar Eu hoje estou daquele jeito Segurando pra não chorar E o alguém que eu tanto amo me abandonou A solução agora é só beber E por você eu vou me embregar Com o espaço de tempo vou por outra em seu lugar A solução agora é só beber E por você eu vou me embregar Com o espaço de tempo vou por outra em seu lugar Amor traíro eu não te aceito não Você aqui no meu coração Você me judiou e depois jogou fora Amor traíro eu não te aceito mais Você aqui no meu coração Tranquei as portas do meu coração E só vou abrir pra um novo amor entrar Amor traíro eu não te aceito não Você aqui no meu coração Você aqui no meu coração Você me judiou e depois jogou fora Amor traíro eu não te aceito mais Você aqui no meu coração Tranquei as portas do meu coração E só vou abrir pra um novo amor entrar Amor traíro eu não te aceito mais Amor traíro eu não te aceito mais Amor traíro eu não te aceito mais Com uma caneta e um papel eu desenhei você Meus pensamentos voam a mil por hora em busca de você Mas o destino foi cruel com a gente e separou nós dois Não tenho dúvida, eu amo você Também tenho a certeza que você ainda me ama Juntei os pedaços do meu coração com o meu amor que eu sinto por você Juntei e fiz uma de felicidade pra mim e você Lá na estação eu entrei no metrô, quando eu olhei pelo retrovisor Eu vi você chegar Você chegou e me abraçou Misou meu rosto e até me beijou Ainda falou que não me esqueceu Lá na estação eu entrei no metrô, quando eu olhei pelo retrovisor Eu vi você chegar Você chegou e me abraçou Misou meu rosto e até me beijou Ainda falou que não me esqueceu O tempo passou e eu não te esqueci Dizendo seu amor por mim foi ilusão Agora se foi ilusão Agora se foi ilusão Agora se foi ilusão não sei O meu amor por você dediquei O amor que sinto por ti é algo inexplicável O tempo passou e eu não te esqueci Dizendo seu amor por mim foi ilusão Agora se foi ilusão não sei E o meu amor por você dediquei O amor que sinto por ti é algo inexplicável E o meu amor por você Eu te eno Eu estou descontrolado Por causa do meu amor Ela ouvindo conversas fiadas de alguém Que não gostava de mim Mas o tempo foi passando Muita angústia eu passei Hoje dei a volta por cima e provei Pro meu amor que tudo isso era conversa fiada Sigo o que você falou Sigo o que você falou Sou pequeno no tamanho Mas sou grande no amor Sigo o que você falou Sigo o que você falou Sou pequeno no tamanho Mas sou grande no amor Aô galera da cachaça Essa aqui é do Dinheiro do Forró É pra curtir, então é uma honra viu Hoje eu posso dizer Que eu estou feliz da vida Junto com o meu amor Cantando esta canção Cantando o meu ídolo Amado Batista Hoje eu posso dizer Hoje eu posso dizer Sigo o que você falou Sigo o que você falou Sou pequeno no tamanho Mas sou grande no amor Eu posso dizer Eu posso dizer Eu posso dizer Eu posso dizer Eu decidi seguir a minha vida E resolvi deixar você pra lá Porque traição comigo não morre É muita covardia o que você me fez Você ficou com outro e me enganou Agora eu descobri e a casa cai Você ficou com outro e me enganou Agora eu descobri e a casa cai Eu vou te dar o troco e você vai ver Tudo que você me fez com você eu vou fazer Eu vou te dar o troco e você vai ver Tudo que você me fez com você eu vou fazer Eu vou te dar o troco e você vai ver Tudo que você me fez com você eu vou fazer Eu vou te dar o troco e você vai ver Tudo que você me fez com você eu vou fazer Eu decidi seguir a minha vida E resolvi deixar você pra lá Porque traição comigo não morre É muita covardia o que você me fez Você ficou com outro e me enganou Agora eu descobri e a casa caiu Você ficou com outro e me enganou Agora eu descobri e a casa caiu Eu vou te dar o troco e você vai ver Tudo que você me fez com você eu vou fazer Eu vou te dar o troco e você vai ver Tudo que você me fez com você eu vou fazer Eu vou te dar o troco e você vai ver Tudo que você me fez com você eu vou fazer Eu vou te dar o troco e você vai ver Tudo que você me fez com você eu vou fazer Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Te quero todo dia, toda hora quer de novo Dinei do Forró, um novo desenho no Brasil Vem em mim, mulherada Aqui é Dinei do Forró ao vivo pra vocês Segura a TV Eu vou mostrar pra você Eu vou ensinar como é que faz Vem mexendo a cinturinha Você fica na frente, Dinei fica atrás Fiquei sabendo que você é muito gostosa Todos que já foi, não lhe satisfaz Eu vou te pegar de jeito Esse é meu defeito Eu vou te mostrar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso e sem namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Mas o seu fogo vou apagar Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Te quero todo dia, toda hora quer de novo Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Te quero todo dia, toda hora quer de novo Vem em mim que eu apago seu fogo Eu vou mostrar pra você Eu vou ensinar como é que faz Vem mexendo a cinturinha Você fica na frente, Dinei fica atrás Fiquei sabendo que você é muito gostosa Todos que já foi, não lhe satisfaz Eu vou te pegar de jeito Esse é meu defeito Eu vou te mostrar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso e sem namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Mas o seu fogo vou apagar Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Te quero todo dia, toda hora quer de novo Puxa o fogo e safonei Enquanto isso eu vou tomar mais um queimão Pode encher o fogo, garçona Dinei com forró Dinei com forró Dinei com forró Igual um trem sem G Por isso que eu bebo e eu fico assim Bebim, 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 bebim Por isso que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim, bebim Segura, trem feio Segura, trem feio Foi por causa dela que a malvada me pegou Estou sofrendo Estou sofrendo muito Por esse grande amor Pra desabafar Eu vou dizendo assim E pra melhorar Traz outra pra mim Por isso que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim, bebim Por isso que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim, bebim Por isso que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim, bebim Por isso que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim, bebim É Goya Chiva que o mano tá levando É Goya Chiva que o mano tá levando É Goya Chiva que o mano tá levando De meio do forró, o novo vizinho do Brasil É gai, é chifre que o mano tá levando É gai, é chifre que o mano tá levando É gai, é chifre que o mano tá levando Quando você vê o homem bebendo chorando Virando a mesa e o corpo quebrando É que a cabeça dele tá goçando É gai, é chifre que o mano tá levando É gai, é chifre que o mano tá levando É gai, é chifre que o mano tá levando É gai, é chifre que o mano tá levando É gai, é chifre que o mano tá levando É gai, é chifre que o mano tá levando É gai, é chifre que o mano tá levando É gai, é chifre que o mano tá levando É gai, é chifre que o mano tá levando É gai, é chifre que o mano tá levando Quando você vê o homem bebendo chorando Quebrando a mesa e chorando e solucendo É gai, é chifre que o mano tá levando É gai, é chifre que o mano tá levando É gai, é chifre que o mano tá levando É gay e é chifre que o mano tá levando É gay e é chifre que o mano tá levando É gay e é chifre que o mano tá levando Eu vou contar uma história pra você Que eu conheço um fregueso que só pensa em namorar Chega em casa só lá pelas madrugadas Com a cancerada nada doido para descansar O nome dele é João Filó Filé Gosta de tomar rapé de noite pra ir deitar Cabra matuto, lazarento e complicado É um corno conformado, só sabe falar de pó Cabra matuto, lazarento e complicado É um corno conformado, só sabe falar de pó Lá vai o pó, lá vai o pó Tô querendo namorada, mas que tome do meu pó Lá vai o pó, lá vai o pó Lá vai o pó, lá vai o pó Tô querendo namorada, mas que tome do meu pó Lá vai o pó, lá vai o pó Um pózinho toda noite pra você dormir melhor Puxa o folha e sanfone É de meio do forró Ao vivo pra galera dançar E esse homem não tem nada o que fazer Tem o dia pra comer e a noite pra passear Vive correndo atrás de um rabo de saia Passa a noite na gantaia doido para namorar E quando vê algum ó de perna grossa Pensa logo na proposta e começa a rodear Cabra matuto, lazarento e complicado É um corno conformado, só sabe falar de pó Lá vai o pó, lá vai o pó Tô querendo namorada, mas que tome do meu pó Lá vai o pó, lá vai o pó Um pózinho toda noite pra você dormir melhor Lá vai o pó, lá vai o pó Tô querendo namorada, mas que tome do meu pó Lá vai o pó, lá vai o pó Um pózinho toda noite pra você dormir melhor Lá vai o pó, lá vai o pó Tô querendo namorada, mas que tome do meu pó Lá vai o pó, lá vai o pó Um vazio toda noite pra você dormir melhor Um abraço pra minha família Meus amigos que curtem o dinheiro do forró Dimento Forró, o novo desenho do Brasil Quando vi você chegar, logo me apaixonei Eu vi uma luz brilhar, ralar do céu Quando vi você chegar, logo me apaixonei Eu vi uma luz brilhar, ralar do céu Você me deu seu celular Dizendo pra te ligar Hoje a noite eu vou ligar E quero ouvir você dizer Que ainda me ama Mande uma mensagem pro meu celular Dizendo que um dia ainda vai voltar Pra fazer amor naquela mesma cama Mande uma mensagem pro meu celular Dizendo que um dia ainda vai voltar Pra fazer amor naquela mesma cama Mande uma mensagem pro meu celular Quando vi você partir Quando vi você partir, deu uma vontade de chorar Meu coração bateu Meu coração bateu Meu coração bateu uma sorte Me pedindo pra não ir Ficar distante Mande uma mensagem pro meu celular Mande uma mensagem pro meu celular Mande uma mensagem pro meu celular Dizendo que um dia ainda vai voltar Dizendo que um dia ainda vai voltar Pra fazer amor naquela mesma cama Mande uma mensagem pro meu celular Dizendo que um dia ainda vai voltar Pra fazer amor naquela mesma cama T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Um dia desse eu estava de bobeira Deu uma disputa e eu vazei para o forró Chegando lá que se usou em uma morena Coisa bela, coisa linda, linda, boa que dá dó Lá ela estava e eu chamei para dançar Numa de despreza lá de sinônima não Ainda me disse ter muita paciência E que não tá no desespero ainda não Lá pelas tantas o forró quase acabando E eu olhando ela ainda tava só Aí então vem pra mim pedir desculpa Pedi que queria me conhecer melhor Quem vai querendo pega o pé e vai roendo Ainda bom que você me desprezou Nem vem com essa cara de chorona Cê rapaz pirou na tua chance já me iou Quem vai querendo pega o pé e vai roendo Ainda bom que você me desprezou Nem vem com essa cara de chorona Cê rapaz pirou na tua chance já me iou Segura trem V Você me desprezou agora e estonhou Ihô Timento Forró Um novo desenho do Brasil Um dia desse eu estava de bobeira Deu uma disputa e eu vazei para o forró Chegando lá que se usai numa morena Coisa bela, coisa linda, linda, boa que dá dó Lá ela estava e eu chamei para dançar Numa de despreza lá de sinônima não Ainda me disse ter muita paciência E que não tá no desespero ainda não Apenas tantas oforropas acabando E eu olhando ela ainda tava só Aí então vem pra mim pedir desculpa Pedi que queria me conhecer melhor Quem vai querendo pega o pé e vai roendo Ainda bom que você me desprezou Nem vem com essa cara de chorona Cê rapaz pirou na tua chance já me iou Quem vai querendo pega o pé e vai roendo Ainda bom que você me desprezou Nem vem com essa cara de chorona Cê rapaz pirou na tua chance já me iou De meio do forró O novo vizinho do Brasil Alô moçada que tem os faridões Alô irã, essa é pra tocar no seu faridão de som, hein menino Ela chegou com o dinheiro do forró Tanta gente pra dançar E ela ficou só, e eu só, só olhando Ela chegou com o dinheiro do forró Tanta gente pra dançar E ela ficou só, e eu só, só olhando E eu só, só, só olhando E ela se achando E eu só, 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 só olhando E eu só, só, só olhando E eu só, só olhando E ela se achando Ela chegou com o dinheiro do forró Tanta gente pra dançar E ela ficou só, e eu só, 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 só olhando E ela se achando Diz, 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 diz Mais um aí pra mim, garçom Que eles vão beber, viu? Hoje vou ficar Muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que finda Ao nos despedir Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Fitando os meus Quando um ônibus Sumir na estrada Láguimas vão rolar Dos olhos meus Olhando a paisagem Quem me vai pensando Gotinhas molhando Gotinhas molhando O rostinho Os seus Dinheiro do forró O novo desenho No Brasil Hoje vou ficar Muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que finda Ao nos despedir Com um forte abraço Com um forte abraço E um beijo O rostinho O rostinho Não rola O rostinho seu O rostinho seu Se segura O meu forró é uma bagunça da nada E todo mundo lançando mole, mole O verga toa, novinha no canto Saiu rasgando no salão no meio-dia E de repente só ouviu um cochichado No agarrado venho dizer assim Tu tá querendo Tu tá gostando Cê quer o véi, né? Cê tá doidinha, né? Cê quer o véi Rodou com o véi Cê sabe o que é que tem Tu tá querendo Tu tá gostando Cê quer o véi, né? Cê tá doidinha, né? Cê quer o véi Rodou com o véi Cê sabe o que é que tem O meu forró é uma bagunça ganada E todo mundo assando molim, molim O Vecatou uma novinha no campo Saiu rasgando no salão, no meu tim E de repente só ouviu um cochichado No agarrado venho dizer assim Tu tá querendo, tu tá gostando Cê quer o véi, né? Cê tá doidinha, né? Cê quer o véi Vovô com véi, cê sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando Cê quer o véi, né? Cê tá doidinha, né? Cê quer o véi Vovô com véi, cê sabe o que é que tem Segura, vem feio Oh, 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 galera forro zoeira Essa aqui vai homenagem Pra galera de Água Boa, Minas Gerais E a todos policiais do meu Brasil Foi na praça 7 que a polícia me parou Eu não tenho carteira e o bambu faxiou Foi na praça 7 que a polícia me parou Eu não tenho carteira e o bambu faxiou Indo pra Água Boa, na minha motinha velha Eu estava azarado, veja o que aconteceu De longe avistei quatro policial Junto ali estava o sargento Marcelão Ele foi chegando com a caneta na mão E foi me revistando, pedindo habilitação Eu já fui respondendo carteira e eu não tenho não Ele pegou minha moto e multou Ligou para o guincho e pro pátio levou Ele pegou minha moto e multou Ligou para o guincho e pro pátio levou Oh, meus amigos, sem carteira não dá não Foi na praça 7 que a polícia me parou Eu não tenho carteira e o bambu faxiou Foi na praça 7 que a polícia me parou Eu não tenho carteira e o bambu faxiou Indo pra Água Boa, na minha motinha velha Eu estava azarado, veja o que aconteceu De longe avistei quatro policial Junto ali estava o sargento Marcelão Ele foi chegando com a caneta na mão E foi me revistando, pedindo habilitação Eu já fui respondendo carteira e eu não tenho não Ele pegou minha moto e multou Ligou para o guincho e pro pátio levou Ele pegou minha moto e multou Ligou para o guincho e pro pátio levou Ele pegou minha moto e multou Ligou para o guincho e pro pátio levou Ele pegou minha moto e multou Ligou para o guincho e pro pátio levou C.S.O. Estúdio, gravando o dinheiro do forró Agora eu quero convidar uma gatinha Pra dar uma voltinha comigo na minha Suzuki Chega mais gatinha Vai puxando fora, safoneiro Ralando de padeiro numa cidadezinha Pra não andar a pé eu comprei uma Suzuki Agora é minha moto e pode falar quem quiser Só anda acelerada sempre cheia de mulher Ela é banco de couro, liga leve ignição A minha Suzuki não vendo nem pro milhão As gata fica louca quando vê ela passar Gritando e acenando pedindo pra ela andar Agora senta amor, agora senta amor Na minha Suzuki ainda partida no motor Agora senta amor, agora senta amor Se ela não funcionar é só puxar o afogador Agora senta amor, agora senta amor Na minha Suzuki ainda partida no motor Agora senta, agora senta amor Se ela não funcionar é só puxar o afogador Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Kim de Peçanha Alô galera de Peçanha Aquele forte abraço do dinheiro e do forró No meio dessa puxada eu conheci uma lourinha Eu perguntei pra ela se ela queria ser minha Ela disse meu pai não deixa eu fiz a minha proposta Eu caso com você se tu souber dançar uma rocha Agora senta amor, agora senta amor Na minha Suzuki ainda partida no motor Agora senta amor, agora senta amor Se ela não funcionar é só puxar o afogador Agora senta amor, agora senta amor Na minha suzuquinha ainda a partida não mudou, agora senta amor, agora senta amor Se ela não funcionar é só puxar o apoiador Alô minha galera de Belo Horizonte Capelinha, Malacaxeta e Região, aquele forte abraço Pus a gata na garupa, acelerei minha motoca, ela provou pra mim que é a rainha do arrocha Vou fazer uma reforma no meu coração, preciso de espaço para ter duas paixão Agora senta amor, agora senta amor, na minha suzuquinha ainda a partida não mudou Agora senta amor, agora senta amor, se ela não funcionar é só puxar o apoiador Agora senta amor, agora senta amor, na minha suzuquinha ainda a partida não mudou Agora senta amor, agora senta amor, se ela não funcionar é só puxar o apoiador Alô minha amiga Cláudia, divulgadora clope do Estado do Espírito Santo Cantora e compositora Pus a gata na garupa, acelerei minha motoca, ela provou pra mim que é a rainha do arrocha Vou fazer uma reforma no meu coração, preciso de espaço para ter duas paixão Agora senta amor, agora senta amor, na minha suzuquinha ainda a partida não mudou Agora senta amor, agora senta amor, se ela não funcionar é só puxar o apoiador Agora senta amor, agora senta amor, na minha suzuquinha ainda a partida não mudou Agora senta amor, agora senta amor, se ela não funcionar é só puxar o apoiador Vai puxando o apoiador, se ela não funcionar é só puxar o apoiador Enquanto eu puxo o apoiador da minha suzuquinha Oh galera forrozeira, é o dinheiro do forró Mais uma vez levanta uma moda nova aí Você que fala da vida dos outros, toma cuidado viu Tem gente aí, falando mal de mim, eu não tô nem aí, se quiser pode falar Não é você, que paga minhas contas, e nem suas contas eu também vou pagar Tem gente aí, falando mal de mim, eu não tô nem aí, se quiser pode falar Não é você, que paga minhas contas, e nem suas contas eu também vou pagar Não é você que paga meu salário, não é você que cozinha pra mim Não é você que lava minhas roupas, então cala sua boca E pense muito antes de falar de mim Já vi um ditado que mosquito não tem freio, então fecha sua boca pra mosquito não entrar Já vi um ditado que mosquito não tem freio, então fecha sua boca pra mosquito não entrar Toma cuidado, você que vai me falando da minha vida E da vida dos outros Tem gente aí que não pode me ver, quando me vê que eles começam a cochichar Eu não tô nem aí, você pode cochichar, sei que você fala demais, se a sua língua crescer mais Vou pegar ela e vou fazer tapete pra me pisar Tem gente aí que não pode me ver, quando me vê que eles começam a cochichar Eu não tô nem aí, você pode cochichar, sei que você fala demais, se a sua língua crescer mais Vou pegar ela e vou fazer tapete pra me pisar Tem gente aí falando mal de mim, eu não tô nem aí, se quiser pode falar Não é você que paga minhas contas e nem suas contas eu também vou pagar Tem gente aí falando mal de mim, eu não tô nem aí, se quiser pode falar Não é você que paga minhas contas e nem suas contas eu também vou pagar De meio do forró O novo piseiro do Brasil Essa é pra tocar no coração apaixonado De meio do forró É pra tocar nos paredões, menino Pensando em você, eu fiz essa canção Com seu porta-retrado na minha mão Pensando em você, eu fiz essa canção Com seu porta-retrado na minha mão Será que foi verdade ou mentira? Eu não sei Eu só sei que eu te amo e não consigo te esquecer Será que foi verdade ou mentira? Eu não sei Eu só sei que eu te amo e não consigo te esquecer Baby, não vai Não vai amor Não vai amor Não vai amor Embora Não vai amor Não vai amor Que se você for Meu coração chora Não vai amor Não vai amor Embora Não vai amor Não vai amor Que se você for Meu coração chora A paixão é coisa rara Eu posso te cortar Você não me perdoou Mas eu vou te perdoar A paixão é coisa rara A paixão é coisa rara Amor Eu posso te cortar Você não me perdoar Você não me perdoou Mas eu vou te perdoar Baby, não vai Não vai amor Não vai amor Não vai amor Embora Não vai amor Não vai amor Que se você for Meu coração chora Não vai amor Não vai amor Embora Não vai amor Não vai amor Que se você for Meu coração chora Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí